Se tem uma cidade que é sinônimo de diversão é Cascavel. Há pouco mais de 50 quilômetros de Fortaleza, o município reúne tudo o que o turista gosta. Sol, praia, gastronomia e a alegria tipicamente cearense. Nada melhor que um passeio de bugue para constatar tudo isso. Muito legal, pra mim nota 10. O ponto de partida da nossa aventura é a Praia de Águas Belas, uma das mais visitadas da cidade. Daqui saímos com os guias da ABC, a Associação dos Bugueiros de Cascavel. Transporte seguro e legalizado. O passeio mal começa e lá vem o primeiro desafio, atravessar o rio Mal Cozinhado de Balsa. Desce todo mundo dos bugues e começam as histórias. Estamos na Praia de Águas Belas, isso aqui é o rio chamado Mal Cozinhado, certo? Tem dia que a maleta alta e tem dia que a maleta baixa na nossa televisia. O passeio é longo e exuberante. São trechos de praias praticamente despovoadas, com o mar azul e areia branca. É muita brisa no rosto e emoção, passando por dunas, falésias e a vegetação natural. O percurso tem paradas em que o turista pode tomar banho de mar, conhecer o ambiente e fazer várias, várias fotos. Um desses locais é esse mirante, com uma vista privilegiada de toda a região, onde encontramos esse casal de turistas do Mato Grosso do Sul. Eles ficaram maravilhados com o nosso litoral, e não é pra menos. Sensacional, gostoso, vai sentindo a brisa do mar, é uma delícia. Aqui você se sente livre, você tem contato com o mar, aquela energia do mar, é diferente. A gente veio de bugue, né? A gente já chegou, foi muito bem recebido numa barraca. E aí falaram pra gente o que continha o passeio. A gente, bora, abriu. Os bugues têm capacidade pra levar até quatro pessoas e o passeio custa 280 reais. A rota, que passa pelas praias de Águas Belas, Barra Nova e Barra Velha, foi criada para fortalecer a economia local e valorizar os nativos, já que todos os guias, os balseiros e os micro comerciantes que estão envolvidos são cascavelenses. Aqui tem um artesanato aqui do lugar que a mulher sempre faz pra vender os clientes e sempre ela apura o dinheirinho dela, né? As belezas e os encantos enquanto passeamos de locais totalmente preservados são a grande atração desse rolê praticamente obrigatório para quem vem a cascavel. Depois de emoções, banho de mar, fotografias e muito sol na muleira, a última parada é na Praia de Barra Velha, uma típica vila de pescadores para tomar um sorvete artesanal de frutas nativas, como o Murici. E digo logo, hein? Não dá pra tomar só um, não. Mais de 13 anos e o sorvete mais procurado aqui é o Murici. O passeio de bugue é fenomenal. Dura pelo menos uma hora e meia, passando por paisagens, como vocês já viram, incríveis. E tudo fomentando o turismo regional, o turismo local, o turismo de comunidade. Toda essa aventura, motoristas credenciados estão preparados para dar aventura e segurança num único passeio. A vontade que a gente tem é de recomeçar tudo de novo. E mesmo com o fim da nossa jornada de bugue, atrativos não faltam nas barracas de praia de águas belas. Música boa ao vivo, o calor humano, banho de mar e, claro, a gastronomia, que é um espetáculo à parte e que atrai, mantém e traz de volta os visitantes. Dizem, reza a lenda, que quem bebe água daqui não sai mais daqui. Música